E dentro do Maracanã, o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 0 em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Megão subiu para a terceira posição da competição. E somando todas as competições, chegou a marca de 10 confrontos sem perder. O trabalho de Jorge Sampaoli está dando resultado, hein? Agora o técnico argentino vai ter tempo suficiente para treinar o elenco, devido a parada do calendário para a data da FIFA. O Flamengo volta a campo só no dia 22, semana que vem, onde vai enfrentar o Bragantino. Outras notícias do esporte você confere em nossas redes sociais. Tchau! Plantão dos Esportes. Oferecimento Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Laboratório Núcleo.